aí para a gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações e deixe aí o seu comentário que vocês acharam do vídeo, né, o homem que não esqueceu ainda o Bolsonaro, dá para fazer um filme com todas as falas dele, né, em tudo que ele fala ele sempre coloca o nome do ex-presidente, é um amor maior do que os seus eleitores, né, ele tem um amor maior do que os eleitores do Bolsonaro pelo Bolsonaro, não é possível um negócio desse, em tudo que ele fala é o amor contra o ódio, o país estava nas mãos de não sei que, eu estou tentando entender o que que esse país passou, que esse homem tanto fala, o que que o país passou, que esse cara tanto fala, que eu não consigo enxergar, eu vi o país passar, na verdade o país não, eu vi o mundo passar por algo que a gente, pelo menos a nossa geração, nunca viu, nunca tinha visto antes, nunca imaginou que poderia acontecer aquilo e mesmo assim a economia do Brasil, ela cresceu e nas mãos dele está indo ladeira abaixo, só de empresas fechadas aí já vai para quase milhão, né, e ele fica falando que está voltando ao normal, é óbvio que está voltando ao normal, o normal dele, o normal dele é não querer que o pobre ganhe dinheiro, porque senão se o pobre ganhar dinheiro, o pobre não volta mais nele, foi o que ele disse, saiu da boca dele, então se tem algum pobre, bocóió, esperando que ele vai tirar ele da pobreza, está muito enganado, né, muito enganado mesmo, enquanto ele precisa fechar a praia para ficar durante o Réveillon, porque ele não pode, ele tem medo do que as pessoas podem fazer contra ele, as pessoas que, sei lá, apertaram o botão dele, né, que eu acho que quem ia querer ficar perto dele é quem apertou o botão dele, e tem tanto medo assim, não dá para entender porquê, né, aí tem que cercar uma praia lá, colocar segurança para ele ficar, isso é coisa de ditador, né, gente, quem faz isso são esses caras aí, eles não podem ficar em multidão, porque senão o povo fica querendo massacrar eles, é complicado, né, enquanto isso, a população do Bolsonaro só aumenta por onde ele passa, e isso aí causa uma raiva tremenda na oposição, né.